Olá, bom dia pessoal, estou aqui no stand do YouTube, no Campus Party 2008 Vocês que não vieram, não deixem de perder a próxima edição E assim, aqui é tudo muito bom Internet super rápida, localização, alimentação, tudo de bom Tem as barracas para quem quiser acampar, que não dá para botar para casa E é isso aí, é show de bola Quem não veio, está perdendo